Em todo o mundo, as nossas comunidades enfrentam desafios em termos de água e saneamento. As normas ISO oferecem uma opção mais eficiente e higiênica para todos nós. Com uma norma para novas casas sanitas domésticas que economizem água preciosa e tratem os resíduos sozinhas, e outra que fornece orientações para melhorar a gestão e a segurança dos serviços de águas residuais existentes, a ISO 30500 e a ISO 24521 trabalham de mãos dadas para oferecer um sistema de saneamento mais sustentável para todos. Isto dá poder a todas as nossas comunidades para continuarem a trabalhar em prol da dignidade, do progresso e da prosperidade.